Criminalidade cai nos primeiros meses do ano em Goiás. Os dados foram apresentados durante o lançamento da Operação Carnaval da Secretaria de Segurança Pública. Acompanhe na reportagem de Giovanni Azara. A operação é integrada entre as Polícias Militares Civil, Bombeiros, Procon e Diretoria de Administração Penitenciária. De acordo com o secretário Rodney Miranda, um efetivo de 3 mil policiais militares e 322 bombeiros vai reforçar a segurança em 28 cidades. 39 delegados e 123 agentes da Polícia Civil reforçarão o interior do estado. E nos cinco principais destinos de maior concentração, Caldas Novas, Goianésia, Alto Paraíso, Cidade de Goiás e Pirinópolis, serão montadas bases integradas da polícia. Além disso, mais viaturas estarão disponíveis e drones vão ser utilizados para o monitoramento de eventos e rodovias. Durante o evento, o secretário de Segurança Pública ainda apresentou os números do combate à criminalidade em janeiro e fevereiro. No comparativo com o ano passado, houve redução em nove dos 12 principais crimes. Um resultado positivo, fruto da inteligência e integração entre as polícias. O roubo de veículos caiu mais da metade, de 1.867 casos para 869. O roubo a comércio também teve expressiva diminuição, mais de 47%, de 699 casos para 370. Estupro, roubo a pedestre e furto de veículos também tiveram redução de mais de 20%. Os desafios ficaram por conta do roubo e furto a residências e furto a comércio, que tiveram aumento de casos. Já sentimos que nessa última semana de fevereiro já conseguimos inverter a tendência de acréscimo, então nós vamos apertar cada vez mais nosso trabalho. A apresentação destacou ainda a proeficiência da polícia, que nesse ano já desarticulou 12 quadrilhas de roubo a bancos, apreendeu mais de 100 kg de explosivos e 36 armas de grosso calibre. E solucionou também 90% dos latrocínios ocorridos em Goiás. Temos aí uma polícia militar mostrando, junto com a polícia civil, corpo de bombeiros e agentes penitenciários, uma articulação, uma convivência, um relacionamento jamais visto, ou seja, uma total integração do sistema de segurança pública do estado de Goiás.